A gravação é todo lado a ver quem sabe, talvez cantar, ai o que eu passei. Só busca mais, a saliva que eu quero cheguei a te mudar. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. Pega-te o teu lugar, é mais forte do dia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL